Olá, tudo bem? Você sabia que é possível ganhar dinheiro com a queda das ações? Meu nome é André Bona e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Ganhar dinheiro com a queda das ações é possível. Os investidores que já têm um pouco mais de familiaridade com o mercado de ações conhecem essa operação, mas a maior parte dos investidores não conhece. Então vou falar um pouquinho sobre ela para que você possa conhecer e entender como é possível ganhar dinheiro com a queda das ações. Bom, normalmente eu gosto de usar um exemplo bem didático para representar essa possibilidade que você tem de fazer essa operação. Normalmente eu utilizo o exemplo de um aluguel de um veículo. Como é que funciona? Vamos supor que você vá fazer uma viagem para uma cidade, no interior, por exemplo, e você aluga um carro para fazer essa viagem. Então você vai lá, aluga aquele carro. Vamos supor que aquele carro tenha um valor de mercado de, sei lá, 30 mil reais e o aluguel custa mil reais por semana. Vamos dar um exemplo assim. E aí você pega esse veículo e segue a sua viagem. Então vamos supor que lá pelas tantas, passou um dia, dois dias de viagem, você se depara com a seguinte situação. Você ouve no rádio, você está dirigindo, que aquele veículo que você comprou, desculpa, que você alugou, ele vai passar por um recall porque ele teve um problema na fabricação, alguma coisa nesse sentido. Não é nada que ameaça a sua segurança, mas que ele certamente vai ter que passar por isso. E aí você chega na cidade e conversa com as pessoas, né? E esse assunto, você percebe que as pessoas não sabem que isso aconteceu, né? Que esse assunto não chegou naquela localidade onde você está indo passear, né? Ou viajar a trabalho, o que é que seja. Então, o que que acontece? Vamos supor que você tenha a oportunidade de pegar esse carro que você alugou e vender esse carro por 30 mil reais, que era o valor de mercado quando você saiu da sua cidade. Então, ah, eu vou vender esse carro por 30 mil reais, né? Por quê? Porque quando eu retornar à minha cidade, devido a esse problema de fabricação, esse modelo vai se desvalorizar e eu vou poder conseguir comprar um novo, um outro, por 20 mil, por exemplo. Então, o que que você faz? Você vende aquele carro que nem é seu, né? E você compra, quando você retornar, o carro já desvalorizado em função dessa necessidade que veio ao público aí. E isso vai te fazer vender por 30 mil um PEN que agora, de repente, vale 20. Então, você vai vender por 30, colocar o dinheiro no bolso, depois recomprar por 20 e devolver para a locadora. Considerando, obviamente, que seja o mesmo veículo com as mesmas especificações, né? Então, é lógico que esse é um exemplo, é um exemplo ilustrativo, né? Ninguém vai alugar um carro e vender esse carro alugado, mas essa mesma operação é possível ser feita em bolsa. Você pode, por exemplo, vender uma ação que você não tem e recomprá-la mais barato depois, ficando com a diferença. Essa operação é chamada de aluguel de ações, né? Ou a venda, né? Quando você faz a operação de venda para ganhar com a queda. Então, isso é perfeitamente possível na bolsa. Como funciona? Vamos supor que você identifique que uma determinada ação tem um potencial de desvalorização em função de algum fundamento, né? Algum fundamento da economia ou daquele negócio onde ela está inserido. Ou mesmo se você é um investidor que utiliza os gráficos por algum tipo de análise técnica, né? Análise gráfica. Então, você faz a venda daquela ação que está naquele preço. Vamos supor, a ação está com ação de R$50,00. E você faz a venda, né? E essa ação vai e se desvaloriza para R$40,00. Aí você recompra R$40,00 e fica com R$10,00 de lucro por ação. André, mas como é que eu vou vender uma coisa que eu não tenho, né? Aí você vai ter que alugar essa ação no mercado. É possível alugar a ação no mercado. Vai pagar um valorzinho de aluguel e vai ficar com a diferença. Então, você vai alugar essa ação exatamente como no exemplo que eu dei agora. Você vai do carro. Você vai alugar a ação, vender, depois você vai recomprar mais barato e devolver para aquela pessoa de quem você alugou a ação. Então, isso é perfeitamente possível. Algumas perguntas que as pessoas têm com relação a isso é assim. Mas por que alguém vai me alugar uma ação? Bom, por exemplo, fundo de investimento tem uma obrigatoriedade de ter um determinado porcento da carteira em ações obrigatoriamente. Ele não pode se desfazer das ações. Então, ele tem que ter essas ações em carteira. Então, ele alugando é uma forma que ele tem para criar uma remuneraçãozinha adicional a isso. O custo do aluguel das ações varia de acordo com a disponibilidade. As pessoas vão colocando, os fundos vão colocando no mercado a disponibilidade para alugar. E tem ação que vai ser 0,5% ao ano, tem outras que vão ser 10% ao ano. Isso é variável. Mas, normalmente, esse tipo de operação você faz nas ações mais líquidas, que o custo de aluguel acaba caindo, sendo baixo. Então, essa operação de venda funciona dessa forma. Então, você faz um aluguel de uma ação, vende naquele preço, ela se desvaloriza e você recompra mais barato e fica com a diferença e entrega para quem você alugou de volta. Muito simples. Isso é possível ser feito. Qualquer corretor você consegue fazer. Porém, tem um detalhe de risco que você precisa ficar muito atento. Muitas vezes, quando a gente vai fazer uma operação de compra, ou seja, eu compro e espero voltar, espero a ação subir, o que pode acontecer? Quando você toma um prejuízo, quer dizer, você compra e a ação, ao invés de subir, ela caiu. Certo? Então, mesmo que acontecesse uma catástrofe, o máximo que você pode perder é perder aquele dinheiro todo que você colocou, se aquela empresa quebrar, alguma coisa nesse sentido, por exemplo. Ok? Então, a operação está limitada ao capital que você colocou. Na venda, isso é diferente. Por quê? Porque vamos supor que você faça uma venda a R$40. Você está esperando ela cair para R$30 para recomprar, mas vamos supor que ela subiu para R$50, então você está perdendo R$10. Vamos supor que ela continuou subindo para R$60, R$70, R$80. Se ela subiu para R$80, você já perdeu os R$40. Então, observe que na operação de venda, você tem um risco mais elevado, por isso as operações de venda normalmente são mais curtas. Elas são operações mais curtas para captar movimentos mais curtos, porque você está alavancando a sua posição. Então, nesse tipo de operação, você deve controlar muito bem o momento de saída, ter definido antes da operação e sair para evitar assumir um risco muito elevado. Ao contrário daquela ideia que, às vezes, o investidor tem, de quando ele compra a ação, a ação cai, ou se um pouco ele, ah, vou esperar subir, né? Que é um pensamento até normal no investimento em ações. No caso da venda, você não vai esperar voltar, porque pode ser que ela nunca volte e você perca todo o seu patrimônio. Então, esse é um cuidado que você deve ter nessa operação devido ao risco. Mas é muito simples, acho que está dado o recado aí para você saber que é possível ganhar quando o mercado cai, tá bom? Então, isso significa que em 2008, muita gente conseguiu ganhar muito dinheiro naquela crise que afetou as bolsas no mundo inteiro, fazendo as operações de venda. Beleza? Espero que tenha ficado claro aí a dinâmica do aluguel de ações e da venda, da operação de venda para ganhar com a queda. E até breve aí, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho